Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar 5 miniaturas incríveis, lindas demais da coleção Hot Wheels Boulevard que é uma linha Hot Wheels Premium, ou seja, chassi de metal, pneus de borracha, umas miniaturas diferenciadas diferente dessas de cartela que encontramos facilmente em lojas. Enfim, sem mais delongas, vou apresentar o lote C que é do número 11 ao 15. Já apresentei em outros vídeos o lote A que é do 1 ao 5 e o lote B que é do 6 ao 10. A primeira miniatura do lote C, olha que cartela linda, esse 55 Chevy Bel Air Geyser, todo mundo gosta de um gayslaças. Esse lote C é composto pelo 55 Chevy Bel Air Geyser, o 66 Pontique GTO, Ford GT, o Volkswagen Baja Buggy e o 1991 Mercedes-Benz G-Class. Olha, a carteira já é diferenciada, uma linha Hot Wheels Premium, Hot Wheels Boulevard, olha que lindo, Hunigan, olha que miniatura incrível, a pintura é diferenciada, os pneus são de borracha, olha os detalhes da antena, os detalhes da placa, sensacional. Os adesivos aqui nos vidros, o interior, a câmara de peça na qualidade, talvez não vai pegar todos os detalhes lá no motor. Esse aqui é um carro de competição, né? Vou mostrar aqui embaixo os pneus da frente aqui, bem fininho, e os de trás bem grandão. É, carro de arrancada, né? Olha que miniatura incrível, olha os detalhes desse pneu. Sensacional, sensacional. Curti demais. Infelizmente é muito difícil encontrar essas miniaturas aqui no Brasil. Ou é alguém que traz importado, ou uma loja ou outro, algum site ou outro que consegue trazer, né? A número 12 é esse 66 Pontique GTO. Também muito, muito lindo. Vou dedicar esse Pontique GTO ao meu amigo Michael Beco, que adora o GTO, né? Olha a pintura desse carro. Mandar um abraço também para o meu amigo Felipe de Araraquara, que pediu para me mandar um salve para ele no próximo vídeo. Tá aí, Felipe. Conversamos bastante no Instagram. Olha o detalhe dos pneus de borracha. Chassi de metal. Muito legal. Uma miniatura pesada. E o carro é lindo, né? Então, Felipe, tá aí. Um salve, um abraço para você. Muito obrigado por seguir, acompanhar, sempre comentar nos meus vídeos. Obrigado mesmo, amigão. A edição número 13 é esse lindo Ford GT. Olha. Olha esses pneus, essa roda. Que legal. Lindo demais. Detalhe da lanterna, do escape. Os detalhes aqui do motor. Olha os faróis. O símbolo da Ford. Miniatura incrível. Ford GT. Muito lindo mesmo. Muito bonito. Essa linha Boulevard é muito bacana. Recomendo a todos que queiram ter um Hot Use diferente. Uma miniatura mais detalhada. Olha esse Volkswagen Baja Bug. Muito para quem curte um Volkswagen. Para quem curte um Fusca, né? Meu amigo Fred Stênio. Lá da capital do sul de Minas. Paraisópolis, sul de Minas. Olha que lindo esses pneus. A suspensão mais alta. O motorzão aqui fora. Bem grande, né? Bem legal. A pintura ficou incrível. Muito lindo mesmo. Curti demais essa miniatura. E a edição 15. Fechando o lote C. Que é esse 1991 Mercedes-Benz G-Class. Muito bonitinho. O Jeep Mercedes. Olha o nível de detalhamento dessa miniatura. Olha a lona. Olha que legal. O Espírito Mercedes aqui atrás. O símbolo. O chassi de metal. Pesada miniatura. Muito lindo mesmo, né? Vou fazer um review aqui. Do lote A e B. E no C. Da coleção Boulevard. Esse lote A. O número 1 aqui. O bone shaker. Clássico. Hot Wheels, né? Bem legal. O número 2. Esse Nissan Skyler GTR. Olha que lindo. Olha que lindo esse carro. Sensacional. O número 3. Esse Volkswagen TU. Painel Bus. Nossa combina. Linda demais. Muito bonito, né? A edição número 4. É esse 67 Camaro. Muito lindo, olha lá. Ele abre o... Ele abre o capô. Muito lindo, né? A número 5. É a Chevy Silverado 4x4. Lindona essa picape também. Olha o tamanho. Pesada. A edição número 6. Entrando no lote B. É esse lindo Porsche 356. Outlay. Olha que lindo. Porsche. É Porsche, né? Muito bacana. A edição número 7. Do lote B. É esse Nissan Silvia. Olha que pintura. O nível de detalhamento. Dessa miniatura. Sensacional. Fórmula Drift. A edição número 8. Do lote B. Esse Chevy 62. Picape. Olha que lindo. Com a prancha de surf aqui atrás. Muito bacana, né? A edição número 9. Do lote B. E Copacabaro SS. Lindão também, né? Muito bacana. Olha os pneuzinhos. A edição número 10. Esse Cone Segg. A Gera R. Olha que lindo. Muito bacana, né? Então, para finalizar o nosso vídeo. O lote C. O Chevy Bel Air 55. Muito disputado por colecionadores. Todo mundo gosta do Bel Air. Esses Gacers, né? Tem gente que só coleciona isso. O número 12. Que é o Pontique GTO. Lindaço. Clássico americano. Mais um clássico americano. A edição 13. O Ford GT. A edição 14. O Volkswagen Baja Bug. Belezinha, né? Para quem curte Fusca. A edição 15. O Mercedes-Benz G-Class. Está aí, pessoal. O lote C apresentado. Deixe nos comentários. Qual das 5 miniaturas vocês gostaram mais. Se inscreva no canal também. Que me motiva bastante. Me ajuda bastante. Deixe o seu like. Me siga também no Instagram. Arroba Doragem do Chico. E mais para frente. Vou apresentar o lote D. E assim que chegar o lote E. Também já vou correr atrás. O lote E. Pelo que eu entendi. Já está sendo comercializado. Fora do Brasil. Está aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu.